Olá jovens, no vídeo de hoje o canal 2000 Cult vai te mostrar como estão os atores do elenco de Kena e Kyo 20 anos depois. Vamos nessa! Ah, vamos nessa! Ah, vamos nessa! Ah, vamos nessa! O seriado Kena e Kyo foi exibido originalmente entre 17 de agosto de 96 e 15 de junho de 2000. No Brasil, o programa fez sucesso no canal Pago Nickelode, sendo posteriormente exibido em emissoras da TV aberta como a Globo, o SBT e a Band. Relembre a seguir os principais atores do elenco e veja como eles estão 20 anos depois. Kenan, Kenan Thompson Kenan Thompson dava vida ao protagonista da série, que levava seu nome. Geralmente, ele tinha ideias malucas, que eram frequentemente atrapalhadas por seu melhor amigo, Kyo. Ao fim de todos os episódios, ele pedia uma série de itens bizarros ao amigo e dizia para se encontrarem em um local aleatório. Kenan Thompson conseguiu emplacar em um programa de destaque, fazendo parte do elenco do Saturday Night Live desde 2003. Atualmente, também apresenta o podcast You Already Know. Kel, Kel Mitchell Kel Mitchell também dava vida a um personagem com seu nome na vida real, Kel Kimbre. O jovem vivia na casa de Kenan, para desespero dos pais de seu amigo, e até mesmo na mercearia Higgs, de Chris. Geralmente, Kel era o responsável por atitudes absurdas que ampliavam as confusões em que a dupla se metia. Seu bordão era, ah, vamos nessa. Kel Mitchell não chegou a fazer o mesmo sucesso dos tempos de Kenan e Kel posteriormente, apesar de fazer trabalhos em TV com certa frequência. Em 2019, foi vice-campeão de uma das temporadas do reality show Dancing with the Stars. Ele também é produtor executivo da temporada mais recente do All Dead, da Nickelodeon, programa que o lançou aos holofotes quando jovem. Kira, irmã de Kenan, Vanessa Baden Vanessa Baden interpretava Kira de Kenan e Kel Irmã mais nova de Kenan, ela era apaixonada por Kel, que geralmente buscava se afastar da insistência da garota. Vanessa Baden continuou realizando trabalhos como atriz após Kenan e Kel. Um de seus trabalhos mais recentes foi na série Independente Giants, lançada em 2017. Roger, pai de Kenan, Ken Forey Ken Forey vivia o pai de Kenan, Roger Hopmori. O personagem costumava ficar mal-humorado sempre que se deparava com Kel. Ken Forey era conhecido antes de Kenan e Kel principalmente por sua atuação em Despertar dos Mortos, Down of the Dead, famoso filme de terror lançado em 1978. Ele segue trabalhando como ator até hoje e um de seus trabalhos mais recentes é o filme John Wayne, lançado no começo de 2020, que também conta com Terry Crews e Ludacris. Sheril, mãe de Kenan, The Al Marchand The Al Marchand interpretava Sheril Hopmori, a mãe de Kenan, em Kenan e Kel. The Al Marchand não seguiu com trabalhos conhecidos na carreira de atriz após Kenan e Kel. Chris, Dan Frishan Dan Frishan deu vida ao personagem Chris em Kenan e Kel. Dono da mercearia Higby's e chefe de Kenan, ele sempre falava dos compromissos que tinha com sua mãe, que nunca aparecia em cena. Antes de viver Chris, Dan Frishan era conhecido por sua atuação na série Uma Turma Genial, Head of the Class, nos anos 1980 antes de participar de Kenan e Kel. Atualmente, posta vídeos como Oldane, misturando mágica em comédia em seu canal no YouTube. Sarla, Alexis Fields Alexis Fields interpretou a personagem Sarla em Kenan e Kel. Ela surge com maior frequência na terceira temporada do seriado, após Chris decidir contratar uma nova ajudante no Higby's. À época, Alexis Fields também era conhecida por participar do elenco de outra série, Irmã ao Quadrado. Depois da virada do milênio, não encontrou grandes papéis de destaque. É irmã da também atriz Kim Fields e filha da diretora Chick Fields. Mark, Biagio Messina Biagio Messina deu vida a Mark, vizinho de Kenan que estuda na mesma escola que os personagens principais de Kenan e Kel. Na maior parte de suas aparições, a partir da terceira temporada, o personagem é fanático por relógios. Atualmente, o ator que deu vida a Mark é dono da Jockey Productions ao lado de sua esposa, que trabalha com produções independentes para TV e cinema. Em 2018, Biagio Messina esteve à frente do podcast Um Mask em Aquile, que teve divulgação da CNN dos Estados Unidos. Biagio Messina 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 Obrigado.